No vídeo de hoje eu vou trazer alguns efeitos insanos, mas muito fáceis, pra você fazer aí pelo seu celular no CapCut. Bom, eu já tô aqui com o CapCut aberto, mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir que você fique até o final, porque lá no final vai ter uma dica incrível que vai mudar toda a sua vida. Bom, tô aqui com o meu vídeo, eu posso cortar ele aqui normal, né? Caso eu não queira ele inteiro, e já vou mandar direto aqui. Eu nem vou usar ele inteiro, então na real eu devia ter cortado, né? Com ele selecionado, eu vou vir aqui em Copiar, vou mandar ele pra baixo aqui, ó, com camada, e vou arrastar aqui na direção. Maravilha! Agora, eu vou vir aqui neste segundo vídeo que tá abaixo, e vou em Recorte e Remover Fundo. Maravilha! Ele vai fazer a mágica dele aqui. Finalmente! Plano removido. Agora, o que a gente vai fazer? Com este outro vídeo, né? O vídeo de cima, a gente vai vir aqui em Ajustar Brilho. A gente vai diminuir um pouco o brilho. Vamos vir em Saturação. Contraste, se você quiser também pode fazer. E vejam só, temos esse resultado incrível. É uma parada bem tenebrosa. Dá pra usar pra uma série, alguma coisa mais diferentona. Então, assim, tem esse resultado muito legal. Você pode escurecer mais, pode brincar com várias coisas. É muito fácil, mas o resultado fica genial. Agora, o segundo efeito, utilizando este mesmo take. Eu vou selecionar ele aqui, vou cortar de novo, né? Sete segundos. Só que eu vou clicar nele e eu vou puxar um pouco mais pra cá, assim, ó. E esse efeito é caso você não tenha uma super câmera com lente que dê pra desfocar o fundo ou você não tenha aquele modo cinematic do iPhone. Você vai vir aqui, vai copiar este vídeo. Vai clicar aqui, ó, em camada. A mesma coisa. É o mesmo processo do outro vídeo. Com o segundo vídeo, recorte, remover fundo. Espero ele fazer a mágica de novo. Removeu o fundo. Show de bola, tudo certo. Sai de tudo, vai em efeitos, efeitos de vídeo, básico, e procura aqui por desfocar. Maravilha. Coloca no trecho do vídeo todo. E aí você vai vir aqui em objeto, caso não tenha, e vai no vídeo principal, no primeiro, né? No que é lá de cima. Vai em ajustar e diminui esse desfocar pra não ficar tão exagerado, né? Não dá pra fazer isso, porque... Então deixa assim, ó, mais ou menos. Se você quiser, você pode dar uma puxadinha. Caguei. Caguei aqui. Se você quiser, você pode puxar ele um pouco aqui, ó. O que a gente tirou o fundo, porque aí ele fica acima, ó. E aí temos isso aqui. Resultado muito bonito, muito incrível. Mais um efeito muito básico, mas que fica demais. Eu vou colocar esse boné, porque vídeo em época de férias não dá, né? Eu tô de qualquer jeito. Então, vamos para o nosso terceiro efeito. Pra fazer esse terceiro efeito, eu vou pegar este vídeo aqui, ó, em slow motion, eu correndo com o meu cachorrinho. O tempo tá show de bola, eu vou deixar assim mesmo. Eu já vou logo de cara aqui, ó, no efeito, efeitos de vídeo. E aí eu vou lá em básico e transformar para outono. Eu acho que tem pouca gente que sabe desse efeito, porque eu vejo muito pouca gente entrando aqui. Ele vai simplesmente transformar a cor da grama para um amarelo bem outono. Porém, o pulo do gato aqui não é sobre isso. Vamos lá em ajustar. E aí a gente vai em HSL. E aí o amarelo a gente vai simplesmente, ó, mudar para a cor que você quiser. Pode ser um vermelho, pode ser a cor que você conseguir chegar aí. E aí você consegue mudar totalmente. Mais um efeito agora, muito simples de fazer. Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, andando. Eu e a minha esposa andando no trilho do trem. Eu vou pegar exatamente esse trecho. Eu vou duplicar esse vídeo, dando um copiar. E aí a gente vai camada e manda para baixo também. Agora a gente vai vir aqui em editar, girar e girar. Com esse segundo selecionado, a gente vai vir aqui, ó, em mascarar. E vamos fazer esse dividir aqui. Eu vou mexer aqui, ó, na setinha para ficar suave. E agora a gente só precisa trazer um vídeo mais para baixo e o outro mais para cima. O de baixo a gente mexe aqui na máscara de novo. E encontra o ponto que você achar mais agradável aí, ó. E aí temos esse resultado muito incrível. Já aproveitando esse tutorial de CapCut, em breve eu vou lançar um curso de CapCut e After Effects sobre efeitos visuais com tudo que eu sei. Então se você quiser ser o primeiro dessa turma, vai ter um link aqui na descrição com o formulário para você colocar o seu e-mail e a gente se avisar assim que lançar. Continuando o nosso tutorial, eu tenho mais uma imagem aqui na timeline. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever... Simplesmente silêncio no set. Inscreva-se aqui no canal. A gente pode descer se inscreva-se. Tamanho tá ok. Show de bola. Agora a gente vai exportar esse vídeo desse jeito. E aqui nesse projeto mesmo, a gente vai vir aqui, ó, nesse xizinho. E eu vou importar o nosso vídeo com o texto. Maravilha, o tempo certinho. E aí o outro vídeo eu vou mandar ele para baixo aqui, ó, camada. Vou jogar na frente do nosso vídeo. E aí ele some com tudo. Porém, é só a gente dar um recorte e remover fundo. E temos esse resultado. E agora para finalizar, a última dica que faz toda a diferença é você vir aqui, ó, nas configurações. E se o seu adicionar e encerramento padrão tiver selecionado, você vai vir aqui em descartar para o logo do CapCut não aparecer no final. E isso vai fazer toda a diferença. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí, ó, o seu soco no like e também comenta qual o próximo vídeo que você quer ver por aqui. É isso e nos encontramos em breve.